Aê! O meu amor, a perfeita objects Vivi a possibilidade de assumir O meu amor interior Como o meu amor interior Vou dar uma condição mos uma troca dentro Vamos anotar Vamos anotar E o céu não dá pra ser Ai meu Deus, essa glória é rosa Onde o mar, onde o mar A gente vai, a gente vai 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 A gente vai, a gente vai, a gente vai